Bom dia aí pra todos que nos acompanham aqui no canal Meteorologista Peter Schoi. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê aquele like, que isso ajuda muito, 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 muito o crescimento aí do nosso canal. Já vou de cara dando as informações, tentar ser o mais sucinto, o mais resumido possível. Essa semana aqui tem duas frentes frias, uma que passa na terça, uma que passa na quinta. Essa que passa na quinta-feira é uma frente fria polar, ou seja, atrás dela tem uma massa de ar polar forte que deve estar derrubando, despencando as temperaturas em todas as regiões, inclusive tem previsão de neve. Hoje e amanhã o tempo é bom em Santa Catarina e no Paraná, sol e algumas variações de nuvens. Tempo bom, temperatura entre 24 e 25 graus no oeste, meio oeste, e nas áreas mais do sul do estado também segue com temperatura em elevação, uns 25, 26 graus. Boa parte das cidades vai seguindo com tempo bom, com sol, variação de nuvens no Paraná, tempo bom, tempo seco. E tem chance para ter algumas pancadas passageiras de forma rápida e isolada aqui no oeste do estado e em algumas cidades mais próximas do Rio Grande do Sul, mas são poucas. Mas pode pontualmente ter alguma pancada passageira, porque tem um sistema de baixa pressão que está em aprofundamento através de uma perturbação nos níveis médios da atmosfera que vai estar reforçando diversas nuvens carregadas ao longo do estado gaúcho, principalmente nas cidades que fazem fronteira com a Argentina, as áreas mais do oeste, centro e norte do Rio Grande do Sul. Então tem chance para ter a formação de alguns temporais, algumas pancadas que podem vir com chuva forte, trovoada, grenise e ventania. E sendo que as outras regiões aí ficam entre sol e alguns momentos de muitas nuvens. Então, resumindo, uma previsão assim mais instável para o Rio Grande do Sul e mais para tempo bom no estado de Santa Catarina e o Paraná na sequência deste domingo. Na segunda, tempo bom com sol e algumas nuvens no estado de Santa Catarina. Paraná também o tempo é bom, esquenta bastante, pode chegar até uns 28, 30 graus na maioria das cidades, 25 na serra. E boa parte aí é tempo bom com sol e calor. No litoral que segue um pouquinho mais agradável, mas ainda assim é quente, uns 27, 28 graus. E vale ressaltar que no Rio Grande do Sul vai ter a formação aí dessa frente fria que vai estar favorecendo, organizando muitas nuvens carregadas. Tem previsão de chuva, controvoadas e risco para ter temporais, inclusive tempestades que podem trazer algum tempo mais severo ao longo aí da passagem dessa frente fria, primeiramente no Rio Grande do Sul. Do oeste até o sul do estado de Santa Catarina, tem previsão de pancadas de chuvas controvoadas, mas à noite tem risco para ter formação de alguns temporais e também, inclusive, tempestades. Quem sabe ali no sudoeste do Paraná também já tem algumas cidades com alguns temporais durante o período da noite. E ao longo da terça-feira, essa frente fria passa sobre a região sul do Brasil. Então, primeiramente, nas cidades do oeste ao sul do estado, na noite da segunda. E ao longo da terça-feira, essa frente fria passa para as demais áreas, para os demais setores, Nordeste, Santa Catarina, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte, Planalto Norte e se estende para as áreas do Paraná, trazendo chuva, trovoada, risco de temporais e queda na temperatura. Essa queda ainda é leve, mas já diminui. Daquele calorão vai para uma temperatura mais agradável. Quarta-feira tem previsão de chuva ainda no Paraná, chuva com trovoadas, porque essa frente fria vai se conectar a uma baixa pressão. E essa baixa pressão deve receber a manutenção de ar quente úmido proveniente das áreas da floresta amazônica. E isso deve contribuir bastante na geração de vorticidade, bastante instabilidade mesmo. E provavelmente que a gente vai ter uma quarta-feira instável no Paraná. Principalmente nos setores mais ao norte. Nas outras regiões, tempo bom, tempo seco. No Rio Grande do Sul, tempo bom. Santa Catarina também tempo bom. E ao longo do dia, essas instabilidades que se encontram sob as áreas do norte do Paraná, devem começar a avançar para as demais áreas. Então, é um dia que tem previsão de aumento das nuvens e chuva com raios já podem acontecer nas áreas mais do sudoeste do Paraná, centro-sul, e vai se estendendo para o estado de Santa Catarina. À noite, chega no Rio Grande do Sul. Olha só que tempo bagunçado, hein? Aí, assim, na quinta-feira, quinta-feira, nós vamos ter a formação de uma frente fria polar, que deve estar avançando entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com formação de tempestades, tempestades que podem até ter alguma linha de instabilidade mais forte, alguma formação de supercélula. Então, algum tempo severo associado a chuvas fortes, granizo, vendaval, raios, tudo que tem direito, não pode ser descartado, principalmente nos setores mais do oeste, mas as outras regiões também não estão livres. E, isoladamente, então, algum transtorno, algo assim que possa trazer algum problema aí com relação a destelhamento, granizo, ou chuva forte, não pode ser descartado na transição dessa frente fria polar aí da quinta-feira. E essas instabilidades, elas preferencialmente ocorrem durante a madrugada e manhã. Durante o dia, entra esse ar polar e derruba as temperaturas em todas as regiões, mas uma queda violenta. Uma queda violenta. E essa queda violenta faz com que a gente tenha temperaturas próximas de zero já no topo da Serra Catarinense e já pode ter a condição para ter neve no topo da Serra Catarinense, algumas áreas da Serra Gaúcha. Então, pode ter, pode ter sim alguma neve, formação de neve, inclusive alguns pontos até acumular essa neve. Morro da Igreja, Morro das Torres, O Mundo Novo, Cruzeiro, alguns bairros ali da cidade de São Joaquim. Então, nessas áreas mais clássicas aí, a gente pode ter a condição de neve. Obviamente que essa é apenas uma previsão, a gente vai trazendo os detalhes ao longo da sequência dessa semana. cada vez mais esses detalhes, eles vão ficando mais ricos, né? E aí a gente consegue trazer aí a informação mais exata quando a gente vai se aproximando do evento como um todo. E assim, depois, a gente vai ter uma queda assim monstruosa na temperatura, para você ter uma ideia, a quinta-feira é o dia mais agitado do meu ponto de vista, porque tem a passagem dessa frente fria polar, tem as tempestades, e depois tem aquele friozão, né? O frio que vem derrubando as temperaturas em todas as regiões. Tinha até algumas simulações numéricas que colocavam alguma chance de neve para as áreas do oeste, meio-oeste, e alguns pontos do Campos de Palmas. Só que essa foi só uma... algumas rodadas que mostravam essa condição, mas caso volte até essa condição, a gente vai comentando, vai cada vez mais detalhando, mas na Serra Catarinense, por enquanto, Serra Gaúcha tem chance de neve sim. Tá, o que mais? E aí vem a geada. Aí a geada, cara, é aquele geadão de branquear tudo. Só que assim, logicamente, que aonde que é mais frio, sempre vamos dar o destaque, né? São as áreas continentalizadas, então, oeste do Rio Grande do Sul, centro do Rio Grande do Sul, oeste, meio-oeste, serra, Planalto Norte, Santa Catarina, Alto Vale do Itajaí, boa parte também do Paraná, e as áreas do litoral, a geada, ela é menos abrangente, mas essa, esse geadão que pode acontecer ali na sexta e fim de semana, com o tempo bom, com o céu azul, claro, e poucas nuvens, ele é proporcional a essa massa de ar polar, né? Então, as temperaturas, elas vão seguir muito baixas, temperaturas que devem ficar entre zero grau a uns cinco, seis, abaixo de zero, assim, na maioria das cidades, principalmente dessas que eu comentei, afastadas do oceano, né? A região de Chapecó, a região de Lages, a região de Joaçaba, Caçador, essas áreas Francisco Beltrão, Ampere, enfim, Clevelândia, Rio Grande do Sul, Carazinho, né? Então, essas áreas aí, mais do oeste, mais da parte central dos estados da região sul do Brasil, vai ter temperatura próxima ou abaixo de zero grau. E, já para a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, a temperatura, ela pode ficar entre cinco a oito abaixo de zero. Pode, pontualmente, até chegar a uns dez, não duvido, mas aí até lá, gente de detalhe. Não estou querendo ser alarmista, o pessoal sabe como é que eu sou. E outra coisa, outra coisa, questão do ciclone. Tem um ciclone que vai estar sob as áreas do oceano Atlântico, vai estar proporcionando ventos fortes, principalmente, e mar agitado, principalmente, nas áreas do litoral, litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná, litoral do Rio Grande do Sul, as rajadas, elas vão ficar entre seus setenta, cem quilômetros por hora. Então, tem também esse ciclone, que ele está afastado da costa, mas ele, através do gradiente de temperatura entre esse centro de alta pressão, essa massa de ar polar, e esse centro de baixa pressão, que é o ciclone, vai favorecer uma pista de ventos mais forte, que é o chamado minuano. Então, esse minuano, ele vai ser bem forte e vai estar trazendo rajadas aí de oitenta, cem quilômetros por hora, para essas áreas mais do litoral, litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná, litoral do Rio Grande do Sul, e um, durante a quinta-feira e ao longo da sexta-feira. Daí, no fim de semana, daí, esse vento, ele já acalma bastante, porque o ciclone vai estar mais afastado, mas vai manter um mar, assim, bem agitado mesmo, um mar bem agitado. Provavelmente, a ressaca vai ser bem forte na sexta e fim de semana, com altura de ondas entre seus dez, dez não, cinco a sete metros. Então, é um mar bem agitado mesmo. Lá no oceano Atlântico, bem alto mar, sim, pode chegar até uns dez metros. Mas é, 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 consequência desse, desse centro de baixa, dessa, desse ciclone. Eu acho que seria isso, né, ser o mais detalhista possível. Aí, no sábado, pode ter algum chuvisco fraco garoa, ou melhor, é, domingo, pode ter chuvisco fraco garoa nas áreas do litoral norte, Santa Catarina, Paraná, Grande Curitiba, mas vai ser bem, bem, bem frio mesmo, tá? Então, ó, resumo geral. Hoje, chove no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o tempo é bom, é, segunda, tempo bom em Santa Catarina e Paraná, a noite já pode, aí no Rio Grande do Sul, tem previsão de temporais e tempestades por conta da frente fria, a primeira frente fria, aí tem chances de temporais, tempestades do oeste até a serra, durante a noite da segunda, e aí vai ter aquele vento chama-chuva, o clássico chama-chuva, esse aí vai ser, vai ventar bastante mesmo, uns 50, 60, 70 km por hora, ao longo aí dessa segunda-feira, não esqueçam disso, hein? Hoje também já vai ter chama-chuva, mas amanhã vai ser um vento bem forte mesmo. E daí depois a gente tem a passagem dessa frente fria na terça, ao longo da região sul do Brasil, traz alguns temporais, depois quarta já volta, tem estabilidade no Paraná e se estende para todas as regiões, quinta passa essa frente fria polar, reforçando tempestades temporais, chuva, truado, granizo, ventania, tudo que tem direito, Principalmente nas áreas mais do oeste e meio-oeste, e aí já tem a chance de neve durante a tarde e a noite, nas áreas da Serra Catarinense, e pontualmente até as proximidades, né? Mas isso é uma informação que a gente vai detalhando. Tá bom, pessoal? Então, seria isso, essas informações. Qualquer coisa, vocês podem me chamar aí que... Ah, vai, vai, vou, né? Não tem como, né? Essa semana vai ser puxada, né? Mas eu vou tentando tirar todas as informações aqui, nos vídeos, né? Tentando, tentar, à medida que eu vejo aí os comentários de vocês, eu vou tentando, né? Responder esses comentários na forma do vídeo. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, tudo de bom? Mais uma vez, se você assistiu até o final desse vídeo aí, muito obrigado, obrigado, obrigado que é... para a gente aqui que faz os vídeos aqui, você assistir até o final, isso aí é uma honra para nós. A gente fica muito, muito feliz, bem agradecido. Beleza, pessoal? Eu acho que seria isso, né? Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa, eu acho que não, né? Falei sobre o ciclone, falei sobre a frente fria, são duas frentes frias, tem o ar polar, então seria isso, tá? Feliz Dia dos Pais, para quem é pai, para quem vai curtir hoje também aí, se divirtam bastante, tudo de bom, e até logo mais. e até logo mais.